Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do nosso webjornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário, acessado nos meus endereços eletrônicos. Temos o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio. O blog eu já falei, blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, qual mais? Tem mais um endereço. Ah, o Instagram, paulorobertomaciel6 barra. Quatro endereços, tem hora que eu me esqueço. Mas vamos lá, vamos às informações do webjornal do Paulo Maciel. Esta é a edição de domingo, a edição dominical do webjornal do Paulo Maciel. É o 22 de agosto de 2021. Olha, é um dia cheio de comemorações. É, 22 de agosto, domingo. É dia, olha só, da emancipação político-administrativa de Colatina. Também é o dia do município de Linhares. São cidades irmãs, co-irmãs. É dia de Nossa Senhora Rainha. É dia de São Felipe Benício. Dia de São Fabriciano. Dia de André de Fiesoli ou Fiesoli. Eu não sei a pronúncia certa, se é Fiesoli ou Fiesoli. É, Santo André de Fiesoli. Então são várias comemorações. E tem mais, hein? Começa hoje a fase da lua cheia. Quem planta de acordo com a lua, quem corta os cabelos de acordo com a lua. Atenção, hoje às 9 horas e 10 minutos, neste domingo, 22 de agosto, começa a fase da lua cheia. Antes de começar, já estava bonita, muito cheia lá no céu. Eu observei anteontem e ontem. Estava muito bonita a lua. Estamos no 234º dia do ano. Ou seja, já se passaram 234 dias do ano. Já estão se passando, né? Estamos na estação do ano do inverno. Mês que vem, setembro, começa a primavera. É o dia das vocações leigas. Dia do folclore. Dia do supervisor educacional. É dia do supervisor escolar. Vamos a outras informações. Deixa eu ver aqui as primeiras informações para vocês. Temos o salário mínimo em vigor. R$ 1.100. A taxa Selic, 5,25% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses. Medida pelo IPCA do IBGE. Oito vírgula noventa e nove por cento. Agora vamos a outras notícias. Se o computador deixar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, torcida volta ao estádio no Espírito Santo. Aos estádios. É, porque eu pensei que era só no estádio justiniano de Mélio Silva. Em Colatina, mas não. Em todos os estádios. O futebol capixaba voltou a ter torcida nos estádios. Um deles, o estádio municipal justiniano de Mélio Silva Neto. No sábado, 21 de agosto de 2021. Houve jogos à tarde da Série B do Campeonato Estadual em Colatina. É, então, no sábado, que coisa boa, hein? A torcida voltando a frequentar as arenas esportivas. Que bom, é. Eu acho que nós temos que ter em mente a ideia de que vamos retornar às atividades normais, o mais breve possível. Em que pese alguns comunicadores ainda ficar falando toda hora em Covid, todo momento em Covid, toda hora em máscara. Poxa vida, muda o disco, gente. Pelo amor de Deus. É, um ano e meio já falando sobre isso. Tá certo que as pessoas têm que tomar os devidos cuidados, mas, poxa, vamos dar um tempo também e vocês vão acabar ficando doentes. É, se já não estão. Menina morreu após ser atendida por falso médico no Espírito Santo. Olha essa notícia. Eu cantei essa pedra. Lembra que quando surgiu a notícia desse falso médico, eu falei, olha, muita gente foi atendida aí durante, e parece que quatro anos, que esse falso médico ficou nos postos de saúde, aí no hospital público, pelo menos, ele ficou. Então, eu falei, olha, médico é aquele que cuida da saúde. Já pensou se ele passou um remédio errado, já que não era médico? E agora surgiu essa notícia de que uma menina morreu após ser atendida por ele. Pode não ter sido para ele ser um falso médico. Pode ser que a menina já estava grave, mas mesmo assim, tem que investigar. Uma menina de 10 anos morreu após ser atendida por falso médico, segundo informação da mãe da criança. A menina de 10 anos passou mal à noite e foi levada ao hospital Roberto Silvares, em São Mateus, na região litoral norte do Espírito Santo, segundo a mãe, Alessandra Ferreira. Após a paciente receber uma injeção, a criança começou a gritar e, em seguida, morreu. O falso médico foi preso na quinta-feira, 18 de agosto de 2021. Ele atuou no território Capsaba por três anos, segundo a Polícia Federal. O Conselho Regional de Medicina, o CRM, vai abrir processo para apurar o caso. E a nossa, né? Falaram já em quatro anos, agora três anos. Mesmo assim, seja uma semana, seja um dia, o médico cuida diretamente da vida e da morte das pessoas. Um erro pode ser fatal. Então, vamos esperar que tudo seja investigado, o CRM, Polícia Federal, não sei se a Polícia Civil vai entrar no meio também, Justiça, e que isso seja esclarecido. Porque o médico que atuou em hospital público, inclusive, foi contratado. Então, é preciso realmente apurar e ver o que pode ser feito dentro da lei. O crime que assustou o condomínio. Olha, o delegado Felipe Vivas falou sobre o caso do tiroteio que vitimou o motoboy o Rômulo Moraes no condomínio Otílio Ronset. É o nome do condomínio. Lá em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. Eu falo lá porque eu estou falando de cá. Eu falo de Colatina, na região norte do Espírito Santo, região noroeste. E Cachoeiro fica diametralmente oposta, né? A cidade de Cachoeiro fica no sul, bem no sul. Então, o delegado Felipe Vivas falou sobre o caso que vitimou o motoboy Rômulo Moraes nesse condomínio em Cachoeiro de Itapemirim, na última quarta-feira, 18 de agosto de 2021. O policial confirmou que o adolescente de 17 anos que participou do crime mostrou frieza e disse que foi uma pena não terem morrido três dos alvos dos criminosos. mas olha o que o depoente falou, hein? O adolescente desbocado ainda por cima, né? Chegar assim na frente do delegado e falar isso? Né? Foi uma pena que não morreram todos os três. Meu Deus! É... Mostra uma empáfia. Uma falta de humildade. Poxa, nem diante da polícia as pessoas não têm humildade. Vamos atualizar o caso porque o crime que assustou o condomínio tem um detido, conforme eu já falei, mas eu tenho aqui outras informações de um... um outro meio de comunicação. Um menor de 17 anos, então, foi quem incendiou o corpo de um jovem num condomínio de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. O suspeito se entregou à polícia na quinta-feira, 19 de agosto de 2021. Além do jovem morto, um outro homem ficou ferido. A polícia está atrás de mais dois suspeitos que ainda estão foragidos. Quem atirou foi um indivíduo maior de idade. Ele atirou seis vezes, recarregou a arma e atirou de novo. Os criminosos tinham a intenção de matar três inimigos. O homem ferido está internado fora de perigo. Haveria uma briga entre os envolvidos. O delegado disse que a polícia civil está em diligências e seria melhor que os foragidos se entregassem. Olha o conselho do delegado. Seria melhor que os foragidos se entregassem, né? Porque a polícia está atuando. Morto na serra sem identificação. Um homem morto a pauladas na serra foi levado para o departamento médico legal DML de Vitória. O crime aconteceu na localidade de Paredão e o corpo foi transportado para outro lugar. Até a sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021, no início da noite, ninguém havia comparecido para liberar o cadáver para sepultamento. Bombeiros feridos em Colatina. Num trevo em Colatina, município do noroeste do Espírito Santo, três bombeiros militares tiveram ferimentos leves após a viatura capotar. Eles foram socorridos por outro grupo e receberam os cuidados de saúde. O caso se deu na sexta-feira de 20 de agosto de 2021. Os feridos não são da cidade do norte do Espírito Santo, do noroeste. Assassinos de Milena Gotardi serão julgados na próxima semana. Começará na segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, amanhã, o julgamento do assassinato da médica Milena Gotardi ocorrido em 2017. Ela foi assassinada a tiros no estacionamento de um hospital no bairro Maruípe, em Vitória, capital Espírito Santense. O policial civil Hilário Fraçom e mais seis pessoas estão envolvidas no crime. Todos estão presos. A expectativa do advogado da família Renan Salles é de que todos sejam condenados, mas as penas de cada um podem ser diferentes. Haverá pelo menos 30 testemunhas para falar diante do juiz Marcos Sanches. O julgamento está previsto para durar sete dias. Ao fim, o júri popular é que fará o julgamento. O advogado do atirador diz que ele confessa que praticou o crime, mas espera uma pena justa. O advogado de Hilário disse que vai trabalhar para esclarecer os fatos e que a imagem do seu cliente foi distorcida nesse processo. Mais notícias, casal compra computador e recebe telha. O que é isso? Meu Deus do céu! Eu uma vez comprei um produto em São Paulo via internet e não recebi o produto. Ali o casal recebeu telha, mas parece que houve uma solução em seguida. Vamos lá. Um casal comprou um notebook pela internet e na caixa que chegou à sua casa estava apenas uma telha. Olha, uma telha colonial estava dentro da caixa que eles abriram. O limite do cartão de crédito já está comprometido e o casal está paralisado em seus trabalhos que dependem do computador. Então, a recomendação das autoridades na hora que alguém vai comprar algum produto via internet, a recomendação das autoridades é o que? Eu sei que muitas vezes as recomendações a gente toma todos os cuidados, mas os espertos estão sempre praticando o crime, eles estão sempre se habilitando para lesar o outro. estão sempre melhorando os esquemas. Mas a recomendação das autoridades é de que é preciso verificar se a loja tem endereço físico, CNPJ, telefone, na hora de você adquirir um produto pela internet, na compra via web. Então, mesmo tomando esses cuidados, eu sei que dá problemas. Quando eu comprei um produto, por exemplo, eu tomei cuidado de ver aquele cadeado que fica na página e mesmo assim não recebi o produto. Ao que parece, no entanto, o problema, esse problema aqui, do casal que recebeu a telha e o lugar do notebook, parece-me que o problema foi solucionado e a loja já teria entregado o aparelho aos clientes. Menos mal, mas se passou um sufoco, passou, já pensou? Pensa logo, caiu num golpe. Se solucionou, muito bem, mas mesmo assim houve um dano. Como é que recebeu essa telha? Onde vê essa telha? Difícil, né? A gente entender. Vamos aqui, temos uma catequese aqui. Eu estava vendo um programa do professor Felipe Aquino no canal no YouTube e o professor Felipe Aquino disse o seguinte, ele já faz vários livros, ele tem quase cem livros ou mais de cem livros sobre a catequese para os católicos, a espiritualidade, o esclarecimento de dúvidas, a história da igreja. Então, o professor Felipe Aquino faz um trabalho excepcional. Eu nunca vi nenhum leigo, nenhum sacerdote fazer um trabalho tão importante como o dele na atualidade. Então, ele merece todos os prêmios possíveis. Realmente, é um grande orgulho para mim ter um leigo como professor. Eu também sou formado na licenciatura de letras. No caso dele, é professor de física, mas ele depois se doutorou e também se formou como professor de história da igreja. Eu sou formado em letras, licenciado, tenho licenciatura, então, sei o que é ser professor. Então, o professor, ele fica, o bom professor, fica satisfeito em passar para os alunos conhecimentos que sejam para o bem da vida desses discípulos. e é o que eu vejo no professor Felipe Aquino. Ele quer o bem dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos fiéis da igreja, dos seus irmãos católicos, diferente de muitos professores esquerdofrênicos que existem muito no nosso país, infelizmente, dos esquerdofrênicos, marxistas, anarquistas, que passam informações que só deturpam, deturpam a história, deturpam a vida social das pessoas, a vida política. Então, tem muitos professores esquerdofrênicos que deveriam ser banidos da nossa vida. Eu, como pai, não quero que meu filho estude com esses professores, mas, infelizmente, eles estão por aí nas escolas. Os esquerdofrênicos estão fazendo, já fizeram um mal imenso ao discipulado. E, agora, para recuperar essas pessoas é difícil, porque a mente, às vezes, engessa, endurece, entrece, empedra, calcifica. Então, ainda bem que temos um professor como Felipe Aquino, fala para nós, católicos, transmite informações importantes e com muita moderação, com muita consciência do que está falando, com conhecimento, com pesquisa, e de uma forma sóbria. Então, ele diz que o evangelho de Jesus Cristo, os evangelhos de Jesus Cristo, dos quatro evangelhos, tem o de Mateus, Marcos, Lucas e de João. Esses quatro evangelhos trazem cerca de trinta parábolas. Foi o que ele contou, trinta parábolas de Jesus Cristo, que são uma forma de Jesus ensinar as pessoas, ensinar os seus discípulos, uma forma muito característica de Jesus Cristo. bem, saindo do professor Felipe Aquino, que é católico, temos aqui também um pastor chamado Rodrigo Mocellin, que também ensina muitas coisas na internet. Eu não sou evangélico, protestante, eu não sou, mas sou católico, um católico que também ouve as outras pessoas para fazer o discernimento. O próprio São Paulo disse, o apóstolo São Paulo disse, olha, ouça tudo e fique com o que é bom. Então, eu estava ouvindo o pastor Rodrigo Mocellin e, entre outras coisas, ele disse o seguinte, olha só, analisa para você refletir essas palavras do pastor Rodrigo Mocellin. Ele disse o seguinte, você sabe o que é um homo afetivo, um gay? Um gay é um homem negando a sua própria natureza. Diz o pastor. E uma mulher que diz não ter a missão para ser mãe? É alguém em rebelião contra a sua própria natureza. Aí o pastor segue dizendo que Jesus obedeceu ao Deus Pai em todas as coisas. Como pode ser ruim sendo ele Deus? como pode ser ruim obedecer? As mulheres foram convencidas de que se submeter ao marido é escravidão, mas se submeter ao patrão lá fora é liberdade, diz o professor. Professor, não, pastor Rodrigo Mocellin. Elas foram convencidas de que cuidar de sua casa onde ela é dona é escravidão, mas ir para o mercado de trabalho onde ela é empregada é libertação. Elas foram convencidas de que cuidar da sua casa é medíocre, mas ir para fora e cuidar de outras casas é libertador. Em épocas passadas, quando um homem afirmasse que ele era Napoleão Bonaparte, ele seria encaminhado para um hospital, recebia uma camisa de força e remédios. Hoje, diz o pastor Rodrigo Mocellin, hoje, se o João diz que é Joana, ele é chamado a um programa de televisão, ganha homenagem e é considerado iluminado. Negar quem somos hoje é considerado ápice do saber, do progresso. Aristóteles diz que á só pode ser á. Você só pode ser o que você é. Quando você nega quem você é, você está caminhando para uma vida medíocre e frustrada. Não importa quão bem sucedido você venha a ser, enfatizou o pastor Rodrigo Mocellin. Eu e você não viemos do nada. Eu e você fomos criados por Deus. Nós temos uma natureza. A palavra natureza vem do latim nascer. Sim, como você nasce determina quem você é. Como seu Deus fez você determina quem você é. Aí o pastor Rodrigo Mocellin ainda dá um conselho. não tente se rebelar contra o seu Criador. Submeta-se e desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa é uma parte da pregação dele que eu achei importante passar para reflexão de todos nós. Importante ouvir várias reflexões e nós mesmos fazermos cada um a nossa. Agora, vamos falar dos 100 anos de Colatina. Eu falo aqui, eu transmito essas informações da minha cidade, Colatina, que tem 123.400 habitantes, situada no noroeste do Espírito Santo. E, nesta data, neste domingo, 22 de agosto, Colatina completa 100 anos. Vamos à notícia. Colatina comemora 100 anos de emancipação política. neste dia 22. Para comemorar o primeiro centenário de emancipação político-administrativa, foi organizada uma programação especial, que inclui desfiles de carros antigos, show protécnico e solenidade de transferência da capital do estado para a cidade. A programação começou no sábado, com um culto ecumênico, um culto numa igreja evangélica, a primeira igreja batista de Colatina, na avenida Beira Rio. Neste domingo, a partir das cinco horas, será a largada da corrida de 100 quilômetros. A partir das sete horas, missa do centenário na Catedral Sagrado Coração de Jesus no centro da cidade. É católica, não é? Catedral. Em seguida, um desfile cívico virtual das escolas, transmitido pela página da Prefeitura no YouTube. A programação segue com o desfile de carros antigos. O desfile com carros é presencial. Desfile de carros antigos, motoclubes, jipes e ciclistas, a partir das oito e meia pelas ruas da cidade com o destino à área verde, onde será realizada a solenidade de transferência da capital do Espírito Santo para a Colatina com a presença do governador Renato Casagrande. Haverá também o lançamento do selo postal dos Correios em homenagem ao centenário. Finalizando a comemoração do centenário, a Prefeitura de Colatina realizará às 21h30 do domingo deste domingo, um show pirotécnico com fogos silenciosos na avenida Senador Moacir Dalla no final da avenida Beira Rio na área verde. Ok? E sobre este selo, o selo postal de aniversário, a informação é a seguinte. Integrando as festividades do aniversário de 100 anos de Colatina, a Prefeitura lança em parceria com os Correios o selo personalizado e o carimbo comemorativo em alusão à data. A cerimônia de obliteração do selo vai acontecer na ocasião da solenidade de transferência da capital para o município. neste domingo às 10 horas na área da avenida Beira Rio para a criação do selo foi desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Social algumas técnicas de desenho e computação gráfica destacando os símbolos marcantes do município como Cristo Redentor e a Ponte Florentino Abidos. No conceito do design desenvolvido, história e futuro se integram formando o número 100. O selo e o carimbo passam a compor o acervo filatélico da instituição. Bacana, né? Legal. Bem, já foi divulgado o novo mapa de risco para a Covid-19 no Espírito Santo cada vez mais leve mais tranquilo para os nossos amigos que moram no Espírito Santo no Estado no território Capixaba. Vamos lá, então, as informações. O Governo do Estado anunciou na sexta-feira dia 20 de agosto o 69º mapa de risco Covid-19 que terá vigência de segunda-feira dia 23 de agosto até o domingo 29 de agosto de 2021. Dos 78 municípios Capixaba 76 estão classificados em risco baixo e apenas dois Alto Rio Novo e Rio Bananal em risco moderado. A matriz de risco de convivência considera no eixo de ameaça o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19 isto é a disponibilidade máxima de leitos para o tratamento da doença. Essa estratégia de mapeamento se inicia em abril de 2020 quando começou a pandemia o mapa de risco segue a orientação de boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle Covid-19 do Espírito Santo. Esse centro é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar Defesa Civil Secretaria da Saúde Estadual a CESA Instituto Jones dos Santos Neves e a Universidade Federal do Espírito Santo. As decisões adotadas do governo seguem segundo as informações que procedem do próprio Estado parâmetros técnicos. Então não vou falar todos os municípios que estão no risco baixo porque todos estão no risco baixo exceto Alto Rio Novo e Rio Bananal que encontram-se no risco moderado mas também é uma condição ainda confortável já que não há município no risco alto nem no risco extremo. Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna do sábado. É, o jornal A Tribuna já tem mais de 80 anos ele circula de forma impressa e também eletrônica. Eu gosto mais da forma impressa. De vez em quando eu compro adquiro um jornal impresso para ficar numa praça lendo relendo e online também o acesso. Então vamos ver aqui as manchetes do sábado O jornal impresso ele circula nas bancas de jornais e revistas nas padarias panificadoras lanchonetes então é muito fácil de conseguir encontrar tem jornaleiros que vendem nas ruas também Manchetes do jornal de sábado 21 de agosto de 2021 Verão de Guarapari com 12 shows nacionais Olha aí o verão já tem shows programados para Guarapari 12 shows nacionais Bolsonaro pede impeachment do ministro do STF me parece que é do ministro Alexandre de Moraes expedido de impeachment que é feito pelo presidente Bolsonaro ao Senado mutirão mutirão para vacinar mais de 200 mil hoje contra covid-19 isso foi ontem que o jornal é de sábado dia D de vacinação contra covid-19 tem 213 mil doses para aplicar em moradores a partir dos 18 anos na grande vitória até shows foram preparados para atrair o público jovem AT2 o cancelamento já me ensinou tanta coisa diz Vitor não sei quem é V-U-B não sei quem é aliás a gente não é obrigado a conhecer todo mundo né nem acessar todos os sites todos os endereços eletrônicos a gente acessa os que a gente tem mais contato mais aproximação ladrões atacam nas ruas e fazem 45 vítimas por dia ataques ocorreram na grande vitória de janeiro a junho deste ano celular é o objeto mais visado pelos bandidos e aqui tem uma imagem com a seguinte legenda vamos ver a legenda jovem sofre uma tentativa de assalto e luta com o ladrão deixa cair um objeto que seria uma arma ciclista e motorista tentam prender o criminoso que consegue escapar minha nossa hein que coisa mengão vamos falar aqui do mengão flamengo insaciável agora quer davi luiz clube conversa com empresário e deixa claro limite financeiro stagueiro diz não ter pressa para definir seu futuro é uma legenda de foto de capa 50 mil no estado vão receber até 66 mil reais em atrasados do INSS em um ano mãe diz que falso médico é culpado pela morte da filha topo de família mais ausentes podem provocar sentimento de abandono e desamparo antenado últimos dias para aproveitar nove jogos mistérios e guerras de graça são essas então as manchetes do jornal a tribuna de sábado 21 de agosto de 2021 deixa eu hidratar as minhas pregas vocais é nós que somos locutores comunicadores temos que estar sempre hidratando as pregas locais pesquisa informal de preços olha eu faço as minhas compras aí o que acontece eu pesquiso em dois a três estabelecimentos e pego olha a nota fiscal depois de pesquisar em dois a três estabelecimentos eu vejo onde está o menor preço e compro quando eu compro eu pego a nota fiscal e passo os valores para vocês aqui para que vocês também possam seguir o mesmo exemplo fazer pesquisa e né comprar no estabelecimento que vende o preço mais módico eu comprei rins bovinos o quilo dois reais e noventa e oito centavos foi no Lavanholi Supermercados de São Silvano o nome oficial desse supermercado gente é Supermercado Dois Amigos Atacada e Varejo Limitada fica na Avenida Silvia Vidos número 169 no bairro São Silvano Colatina Espírito Santo telefone 0 operadora 27 3723 5011 Ah eu comprei também olha o que eu comprei inhame e goiaba eu até já comi o inhame e a goiaba no meu almoço do sábado eu coloquei um vídeo aí se vocês quiserem ver o meu almoço do sábado vai lá no Youtube Paulo Roberto Maciel é o meu canal deixa eu ver tá também no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com barra paulo maciel da rádio eu acho que só não está no instagram eu acho que não deu pra colocar mas veja lá instagram é paulo roberto maciel 6 barra eu comprei então inhame e goiaba dois reais o quilo tanto o inhame quanto a goiaba estavam no valor de dois reais o quilo foi na feira livre hortifruti grangeiros do centro na avenida delta bairro esplanada zona urbana central colatina então inhame a dois reais o quilo e goiaba também dois reais o quilo agora vamos falar das celebrações na paróquia sagrado coração de jesus no centro de colatina é centro e bairros adjacentes vamos lá neste domingo então é dia de missa de preceito para os católicos é dia de estar na igreja louvando a deus agradecendo também pedindo não é proibido pedir não pode pedir mas é mais importante a gente agradecer é no sábado eu encontrei com um amigo meu que ele falava isso paulo a gente tem que agradecer muito eu vi ontem a lua bonita olha o sol como é que está lindo ele falava pra mim e eu também falava pra ele é verdade olha que céu com nuvens bonitas também olha o céu azul nuvens brancas né com esse panorama tão lindo este ar que nós estamos respirando né o alimento que nós estamos consumindo eu tinha comprado produto alimentício ele também estava com uma né um produto alimentício então nós temos que agradecer mais do que pedir né vamos a programação das missas então na catedral sagrado coração de Jesus aliás não é só na catedral mas na paróquia nas comunidades católicas ao redor da catedral também olha aqui sete horas celebração eucarística que é o sinônimo missa com o padre José Valdeci Romão na catedral no mesmo horário sete horas missa com o padre Irineu Claudino Salles na comunidade católica Santa Luzia no bairro Alto Vila Nova oito horas celebração da palavra com o seminarista Renildo comunidade católica Santo Expedito bairro Jardim Planalto então celebração da palavra tem a comunhão mas não tem a a a a cerimônia da consagração mas tem a comunhão então celebração da palavra às oito horas com o seminarista Renildo na comunidade católica Santo Expedito bairro Jardim Planalto nove horas deste domingo celebração eucarística com a abertura da terceira expo vocacional com o padre Valdeci na catedral sagrado coração de Jesus às nove horas celebração eucarística com o padre Irineu na comunidade católica Nossa Senhora do Guadalupe dezessete horas deixa eu ver dezessete horas é um bom horário celebração eucarística com o padre Irineu na comunidade católica São Lucas é no bairro Noemi Vitale dezessete horas também celebração eucarística com o padre Valdeci na comunidade católica São Pedro bairro Pedro Vitale dezenove horas celebração eucarística com o rito da vestição de novos coroinhas com o padre Valdeci na catedral sagrado coração de Jesus também às dezenove horas celebração eucarística com o padre Irineu na comunidade católica São Francisco de Assis bairro Operário na segunda-feira celebração eucarística com o padre Valdeci na catedral às dezenove horas mais informações na secretaria paroquial na entrada da catedral telefone 2102 5010 bem são umas informações da principal paróquia que é a paróquia sagrado coração de Jesus ligada ao edifício São João Paulo II que é a sede da mitra de Ocesan fica bem em frente à catedral então a catedral pertence à paróquia principal vamos falar dos famosos agora famosos famosos é mas eu vou falar notícia relevante dos famosos é cantor veterano em polêmica mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis do veterano cantor Sérgio Reis a suspeita seria incitação a atos violentos isso segundo o que foi informado na Record TV o programa Domingo Espetacular apresenta neste domingo uma entrevista do repórter Roberto Cabrini com o famoso artista explicará a situação e fará sua defesa Sérgio falará inclusive sobre um áudio dele que circula pela internet e causou-lhe muitos contratempos músico é cobrado e não sabe pelo que olha o músico aqui que foi cobrado e não sabe né por que razão está sendo procurado para pagar alguma dívida o cantor Zé Neto recebeu três boletos de cobrança de dívida totalizando quase 60 mil reais só que ele diz não ter essa dívida e nem saber por que uma pecuarista lhe fez essa cobrança ele inclusive já teria ganhado na justiça uma ação acerca do caso Miriam Rios está bem atriz Miriam Rios é atriz veterana né ela está com 62 anos somos quase da mesma idade Miriam Rios a atriz Miriam Rios passou por uma cirurgia que durou quatro horas e está muito bem logo após o procedimento operatório ela fez um vídeo para mostrar que a operação foi um sucesso foram retiradas próteses auriculares e ela deverá usar aparelhos externos a fim de melhorar a audição o cantor já tem 67 shows agendados olha aí quem diria que estamos num período de pandemia o cantor tem 67 shows sabe qual o cantor o latino ele informou que já tem 67 shows contratados para ele apresentar até 2022 o músico admitiu no entanto já havia recebido antecipadamente os pagamentos pelos shows e gastou grande parte do dinheiro nessa pandemia meu Deus dinheiro na mão é vendaval em latino dinheiro na mão é vendaval professor age com dureza com acadêmicos relapsos olha um professor da universidade de brasília unib enviou um termo de incapacidade e preguiça para alunos que colaram na prova alguns acadêmicos se sentiram magoados com o documento deveria ser assinado por eles o professor por sua vez disse apenas se sentiram constrangidos com o termo aqueles realmente colaram no teste após a repercussão do episódio o educador acabou pedindo desculpas via web justiça faz propaganda diurna olha eu estava vendo a rede tv e a justiça eleitoral está fazendo agora publicidade sobre a urna eletrônica no meio da tarde de sexta-feira dia 20 de agosto de 2021 foi veiculada uma dessas peças de propaganda na rede tv de são paulo entre 15 horas e 15 e 30 e não estamos nem em ano eleitoral e a justiça eleitoral é fazendo propaganda né divulgando dados sobre a urna eletrônica agora vamos falar para você quer fazer o mestrado em filosofia edital oferece 199 vagas público-alvo são os professores de educação básica atuantes na disciplina vamos lá então estão abertas até 27 de setembro as inscrições para o programa de mestrado profissional em filosofia profilo o edital traz 199 vagas para professores da educação básica atuantes na disciplina com preferência para a rede pública de ensino serão distribuídas bolsas da capes para até 30% dos selecionados a capes é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior vinculada ao ministério da educação MEC a capes desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação estricto senso mestrado e doutorado em todos os estados da federação a seleção é para o período de 2022 a 2024 o curso é predominantemente presencial e tem a duração média de dois anos 30 meses no máximo o início das aulas está previsto para o primeiro semestre de 2022 a universidade federal do paraná coordena o programa é ofertado na própria instituição e em outras 15 universidades deixa eu ver se tem mais dados aqui o profilo é um dos programas de mestrado profissional para professores da educação básica proeb da capes a iniciativa pretende oferecer uma formação continuada qualificada e atualizada em filosofia para professores da educação básica sobre o proeb o proeb segue as diretrizes estabelecidas pelo ministério da educação o MEC para a formação continuada estricto senso de professores ativos além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas no seu âmbito são oferecidos atualmente 12 programas de pós-graduação mestrado profissional que contam com mais de 15 mil alunos matriculados em 317 unidades de ensino em todo o país é uma informação importante para um determinado grupo de professores que queiram mestrado em filosofia o ministério da saúde apresenta metodologia para a distribuição de vacinas covid-19 por faixa etária decrescente a medida visa equiparar a vacinação por faixa etária em todo o país vamos a essa notícia então vamos lá com o intuito de garantir a igualdade no envio de vacinas covid-19 para todo o país o ministério da saúde apresentou a metodologia de distribuição de doses para os estados e distrito federal por faixa etária decrescente as doses são enviadas levando em consideração a população acima de 18 anos ainda não foi vacinada em cada unidade da federação com essa medida o objetivo do ministério da saúde é equiparar a vacinação por faixa etária em todos os estados e no distrito federal assim todas as localidades irão imunizar toda irão imunizar com a primeira dose brasileiros e brasileiras maiores de 18 anos sem prejuízos para a população e de forma equânime para enviar as doses nesse formato o ministério da saúde fez um levantamento com base em dois critérios as vacinas para a primeira dose já enviadas para cada estado desde o começo da campanha de vacinação nacional e a estimativa da população acima de 18 anos de cada unidade da federação então essa é a estimativa de cobertura vacinal atual usada para basear o cálculo de distribuição de doses é com essa metodologia que as unidades da federação vão receber o quantitativo de doses para pessoas acima de 18 anos que ainda precisam se vacinar considerando a quantidade de doses entregues pelos laboratórios a cada nova distribuição a medida foi acordada entre representantes da união estados pelo conselho nacional de secretários de saúde e municípios pelo conselho nacional de secretarias municipais de saúde após a conclusão do envio de vacinas para imunizar todos os 29 grupos prioritários definidos no plano nacional de operacionalização da vacinação contra covid-19 pno a prioridade do ministério da saúde é acelerar a campanha de vacinação até que todos os 160 milhões de brasileiros acima de 18 anos estejam completamente imunizados a primeira dose da vacina covid-19 chegou para mais de 117 milhões de brasileiros o que representa cerca de 73% do público alvo mais de 51 milhões de brasileiros já tomaram a segunda dose ou a dose única ou seja 31,9% completaram o ciclo vacinal até agora mais de 207 milhões de doses já foram enviadas para todo o país olha uma notícia aqui que também é muito importante operação contra o crime desarticula facção criminosa que agia dentro de presídios deixa eu ver não sei se vai dar para eu falar não sei vamos ver aqui se dá cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão a polícia federal deflagrou a operação panteão com o objetivo de desarticular uma facção criminosa com células em várias cidades no Maranhão e em outros estados da federação que vem coordenando atividades criminosas de dentro de presídios cerca de 40 policiais cumpriram 18 mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão em várias cidades vários estados bem não vai dar tempo eu chego ao final do web jornal do Paulo Maciel deste domingo 22 de agosto de 2021 parabéns Liares parabéns Colatina e eu concluo essa notícia na próxima edição segunda-feira xalão e eu concluo